Este samba vai ficar na minha mente por muitos e muitos anos Por diversas razões, você é a preferida Explosão maior da minha vida Por diversas razões, você é a mais querida Explosão maior da avenida Para falar de você, eu sinto a vontade Trago aqui dentro de mim tamanha vaidade Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval Você me faz chorar de alegria O teu novo é poesia Que me enche de emoção O verde me transmite a esperança E a rosa é a lembrança De amor no coração Por diversas razões, você é a preferida Explosão maior da minha vida Por diversas razões, você é a mais querida Explosão maior da avenida Para falar de você, eu sinto a vontade Trago aqui dentro de mim tamanha vaidade Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval E outra vez Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval A batida do meu coração Não me leve a mal, eu sou muito mais mangueira Nesse carnaval